Olha a atenção, estão sendo veladas vítimas daquele acidente envolvendo ônibus que saiu aqui de Maringale do Parque de Exposição e estava indo lá para Regente Feijó, no estado de São Paulo. Infelizmente, um veículo veio de frente, um motorista para não bater, tirou, tombou o ônibus e três pessoas morreram. Coloca a reportagem no ar. O acidente deixou três mortos e várias pessoas feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Flora Celestino Furtado, de 63 anos. e Ismael de Araújo Felipe, de 69 anos. Ambos estão sendo velados e serão sepultados em Regente Feijó. A terceira vítima é Edna Vicente do Nascimento Matos, de 62 anos, que foi velada e sepultada em Presidente Prudente. A tragédia na PR317 vitimou um grupo de fiéis que retornava de um evento religioso em Maringá. O micro-ônibus tombou as margens da rodovia, no município de Santo Inácio. O veículo saiu da cidade de Canção e retornava para Regente Feijó, interior de São Paulo. O motorista repassou a Polícia Rodoviária Estadual, que ele estava então saindo da cidade de Maringá, do evento religioso, em direção ao estado de São Paulo, na cidade de Regente Feijó, era o destino final. Nesse percurso, segundo o motorista, ele relatou que um veículo teria feito uma ultrapassagem do local proibido e perigoso, forçando ele a retirar, a desviar o sentido, para evitar uma colisão frontal. E nesse ato, ele acabou perdendo o controle da direção e tombando ao acostamento da rodovia. Além dos três mortos, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, outras 19 pessoas ficaram feridas. São homens, mulheres, adolescentes e até crianças. Vítimas que foram levadas a hospitais de Colorado, Maringá e Sarandi. Entre os feridos está o filho da dona Luciene. A família veio de São Paulo para acompanhar o tratamento do rapaz. Ele está na UTI, o estado dele é grave e a gente está esperando, né, para ver o traumatismo crâniano. Agora é só esperar. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil do Paraná. Todos esses fatores já estão sendo verificados, principalmente na questão da versão apresentada pelo condutor, a versão de testemunhas que estavam no mesmo local e que pararam para auxiliar e também prestar depoimento. E também iremos verificar a questão do cronta-cógrafo, que é um equipamento obrigatório naquele veículo, para verificar a velocidade que estava naquela via. E todas as informações serão repassadas à Polícia Civil, que ficaria incumbida da investigação e apuração, principalmente no tocante à questão dos óbitos e feridos. E tentaram identificar também o veículo que causou o acidente, né, porque veio um carro ali, era uma reta. É um decidão que tem ali no local. Quem vai para o estado de São Paulo pela rodovia conhece. É a retona que tem lá, indo para o estado de São Paulo. E veio um carro apodando e causou o acidente. O motorista, para não bater de frente, tirou e acabou tombando o ônibus. As vítimas mais graves continuam internadas aqui em hospitais, tanto de Sarandí como de Maringá. E aí a foto das três pessoas que, infelizmente, morreram. A Fernanda está me chamando, pode deixar a imagem aí, ela quer falar, porque a empresa emitiu uma nota, a empresa do ônibus, né, que é uma empresa lá do estado de São Paulo, emitiu uma nota. Lê a nota aí, Fernanda. Salsicha, esse caso segue sendo investigado pela polícia civil. Sobre esse acidente, nós fizemos contato com a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a NTT, que informou que o microônibus viajava de forma irregular. De acordo com a NTT, o veículo da empresa Pompei Turismo não está cadastrado na frota da empresa para realizar o serviço de transporte. Então, diante disso, nós fizemos contato com a empresa. A resposta foi que a frota está em conformidade com as regras regulamentadoras. Mas pouco importa, porque a empresa vai dar todo o suporte às vítimas e aos seus familiares. Pois isso é o que verdadeiramente importa neste momento de luto. Todas as informações serão repassadas à polícia civil. Volto com você, Sal. A gente até viu, né? Aí o Bispo Amorim, que é o que fez o evento aqui na cidade de Maringá, lá no Parque de Exposições, lotou o Parque de Exposições e na volta. A gente até viu ontem um dos funcionários da empresa que concedeu entrevista. Eles estão acompanhando as famílias. E é de se lamentar, né? Infelizmente, uma tragédia que aconteceu na rodovia, que vai aqui de Maringá, sentido ali ao interior do estado de São Paulo. Vem comigo.